Vamos, amor, corta logo. Calma aqui, ó. Vamos ver se eu consigo tirar assim, nem bonito, um pedaço. Olá, meus lindos e lindas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos a mais uma top receita aqui no canal. Gente, já dá aquele joinha no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações das receitas. Vamos, então, aprender mais essa gostosura? Bora lá! Eu tenho aqui uma caixa de leite condensado, 500 ml de leite integral, uma caixa de creme de leite, uma colher de farinha de trigo ou amido de milho e aqui eu tenho três gemas inteiras. Vou ligar o fogo no baixo e já vou, com um fuê, dissolver bem esse amido, essa gema e deixar esse creme, essa mistura bem homogênea, tá, meus amores? Agora que você misturou, pode deixar o fogo no máximo, misturando bem para que não venha grudar no fundo da panela. Quando começar a engrossar aqui, vocês abaixam o fogo no mínimo e continuem misturando para cozinhar bem. Enquanto o nosso creme cozinha, eu mudei aqui para outra boca do fogão, nós vamos preparar a nossa calda caramelizada para as nossas bananas. Já vou colocar aqui no fogo baixo, uma xícara de açúcar para derreter e vamos ficar de olho. Caso você não tenha habilidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, faz uma de cada vez, tá bom, meus lindos e lindas? Quando o açúcar começa a derreter, você não precisa ficar misturando, apenas presta atenção para não queimar nas laterais. Então, você pode fazer esse movimento aqui de ir girando e deixar sempre com bastante açúcar nas laterais, assim bem dividido para ele não queimar. O fogo baixo, sempre baixo. Quando ele fica assim, já pode pegar uma colher e misturar esse açúcar, assim, ó. Misturou, vai despejar aqui com muito cuidado uma xícara de chá de água. Caso ele faça esse movimento explosivo, esse efeito explosivo, você pode desligar o fogo e retirar a panela para não ter nenhum acidente, tá? Pronto, a reação explosiva já parou, a água já penetrou aqui no açúcar, podemos voltar para o fogo baixo e deixar cozinhar essa calda. Enquanto isso, nosso creme já está engrossando e nós estamos misturando, tá bom? Meus amores, para não queimar o nosso creme. Ó, pessoal, caso comece a grudar muito no fundo, você não raspa muito o fundo, tá? Porque senão vai ficar com alguns pontos pretinhos aqui no nosso creme. Pronto, nosso creme já está caindo assim, ó, quase que em blocos, nesse ponto assim, grossinho, nós já vamos desligar e vamos colocar para descansar esse creme. Enquanto isso, nós vamos cortar as nossas bananas em rodelas e espalhar no fundo de uma travessa. Aqui estou utilizando cinco bananas, tipo caturra, bem maduras, você pode utilizar a banana nanica, que eu acredito que seja a mesma qualidade, tem que estar bem madura. A nossa calda cozinhou em fogo baixo por oito minutinhos e ficou assim, levemente espessa. Nós vamos despejar aqui, em cima dessas bananas. E agora, nós vamos despejar por cima o nosso creme. distribuímos o creme. Agora, eu tenho aqui reservada as claras, tá? As três claras. Vou colocar seis colheres de açúcar. e vou cozinhar em fogo baixo, lá no fogão. Pessoal, mistura bem o açúcar com essas claras para dissolver. E aqui, nós vamos colocar no fogo baixo, no mínimo, na menor boca do seu fogão, só uns minutinhos. não mexe aí, filho. E vai misturando bem assim, hein? Esse processo, gente, ele não é primordial. Você pode bater sem cozinhar. Mas é importante você fazer isso... porque o ovo, ele pode conter salmonela, alguma contaminação. E você dando essa pré-cozida, ele já não fica mais cru e evita algum risco da saúde. Então, você dá uma cozinhada assim, mistura, mistura, mistura. Pronto. Dois minutinhos, já desliga o fogo e vamos correr para a batedeira para bater essas claras. Despeja aqui na batedeira. Ela está bem quente. Coloca aqui para bater. Galera, olha só que lindo que ficou o nosso merengue. Eu bati por 12 minutinhos em velocidade média. Deixa eu tirar aqui. E as nossas claras e ó, ficou o merengue assim ó, bem firminho. Bem firminho, tá? Se for batedeira convencional, você pode bater até que fique nesse ponto aqui, mais firminho. Vai demorar talvez um pouquinho mais. E agora, nós vamos pegar um pacotinho assim. Pode ser uma manga de confeitar. Eu peguei um pacotinho desses limpinho aqui de leite. Coloquei um biquinho na ponta, um biquinho, um M, para fazer uma graça, para ficar mais bonito aqui. Se você não tiver bico de confeitar, você pode jogar esse merengue aqui e fazer picos assim ó, com a colher. Que fica lindo também e muito mais fácil. É que eu quero que fique muito bonita essa sobremesa, para que vocês que navegam na plataforma aí do YouTube, se atraiam por ela e queiram fazê-la. Por isso que eu vou ter um pouquinho mais de trabalho. Gente, então, eu coloquei aqui no saquinho, coloquei um bico do 1M da Wilton e fiz rosetas, rosinhas em cima com biquinhos assim ó. Apertei, girei, apertei, girei assim, trouxe e apertei, tirei, pronto. Para ficar bem lindo e agora nós vamos levar ao forno. Galera, pessoal, nosso Chico Balanceado ficou no forno por 10 minutinhos, apenas no dourador, tá? Eu não liguei o forno, deixei apenas no dourador, tem que ficar bem atento que queima muito rápido e ficou lindo. Olha só os nossos picos aqui, olha isso gente, as camadas aqui ó, perfeito né? Agora nós vamos levar ele para gelar e depois que gelar eu volto para experimentar uma fatia e mostrar para vocês como que ficou por dentro essa gostosura. Galera, nossa sobremesa ficou na geladeira por 4 horas gelando, tá? E agora chegou a hora de experimentar esse Chico Balanceado. Eu estou doida para experimentar, olha só que bonito que ficou nossos suspiros. Vamos cortar, amor, essa gostosura? Bora! Vamos, amor, corta logo! Vamos aqui ó, vamos ver se eu consigo tirar assim. Olha só, gente, vamos colocar aqui umas bananinhas assim ó. Hum, isso a colher aqui tá meio... Água na boca, amor, tá dando água na boca, amor. Eita, que já vou dar para você provar, amor. Um pouquinho. Vamos pôr uma calda aqui assim ó. Hum. Para ficar bem nervosão. Uh! Nossa! Vai pôr mais creme, né, amor? Eita, ó. Que tal, amor? Hum. Ó, pôr o suspirinho bem aqui em cima para ficar bem decoradão assim. É esse mata papai. Eita, que parece bom, né, amor? Parece. Vamos experimentar, tchan, 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 tchan. Primeiro eu, amor, se eu não morrer daí eu te dou. Hum. Vai. E eu vou morrer de vontade. E vem comigo. Você esconde embaixo da mesa? Hum. Meu Deus do céu. Vai lá, amor. É doce, mas é uma delícia, né? É bom, né? Nossa. É bom. Muito bom o sabor, né? Galera. Posso comer já? Faça sua sobremesa. Pode. Já vamos comer, amor. Deve finalizar o vídeo aqui. Faça sua sobremesa. Me contem sempre nos comentários, tá? Um beijo. Até o nosso próximo vídeo. E lembrem-se, o segredo é fé em Deus.